Hello boys and girls, eu sou a Andressa Cordeiro e este é o Superfãs. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um review do episódio 8 e uma prévia do próximo episódio da 12ª temporada de Supernatural. Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, já clica em gostei, se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo de Supernatural. Hunters, eu dei uma sumida, eu peço desculpas, eu já tava viajando e não deu tempo pra postar vídeo. Mas agora tudo vai voltar ao normal. Então, vamos pra vinheta! O episódio se chama Lotus, que significa Lucifer of the Unit Stated, que é uma referência a fotos, que significa o presidente dos Estados Unidos. O Lucifer agora, ele só está entrando em cascas de pessoas muito fluentes e poderosas. O Dean, Sam Castell e o Crowley, eles foram investigar uma casca que foi recentemente usada. E o Crowley utilizou o nome de agente Zappa, referência ao cantor Frank Zappa. Eles foram visitar o arcebispo, mas a casca já estava vazia e o Lucifer já tinha feito um grande estrago. E ele já estava planejando entrar na casca do presidente, que por um acaso era religioso e estava rezando por ajuda de como ser um bom presidente. Então o Lucifer, ele se aproveitou da situação, se mostrando como um anjo poderoso que poderia ajudar esse servo de Deus. E o presidente dos Estados Unidos acabou dizendo yes. Eu só fico imaginando como que os demônios não pensaram antes de possuir o presidente. Só que os demônios, eles não precisam do consentimento pra poder possuir alguém. Então é meio estranho, né? Se nem os demônios quiseram possuir o presidente e agora o Lucifer quer. A Rowena aparece discutindo com o seu amor porque ela foi trocada por uma tal de Mona Living. E essa pessoa existe na vida real. E ela é uma escritora e jornalista norueguesa. E finalmente conhecemos o Sr. Cat. E cá entre nós... Ele já chegou chegando. ...da hora ver a tecnologia e magia que os homens de letras britânicos usam. Apesar deles não serem criaturas, eles são bem temíveis. E eles utilizam a tecnologia e a magia juntas. E são muito mais numerosos do que o Timmy Chuck. E com o trabalho em equipe, eles conseguiram tirar o Lucifer de dente do presidente. Eu só achei meio fácil demais. Porque pensa, na quinta temporada o Lucifer era todo poderoso. Com um estalar de dedos, ele conseguia acabar com várias pessoas. Ele era muito difícil de lidar. Sabe aquela etapa final de um jogo que você persiste pra poder ganhar? Então, era meio que isso, sabe? E agora não. O Lucifer, ele tá mais de boa. Talvez agora os roteiristas, eles queiram mesmo dar foco pra história dos homens de letras britânicos. Na Mary Winchester e no bebê da Rosemary. Eu digo o Nathie. Ou melhor, o filho de Lucifer. E agora vamos ver como que o Dean e o Sam, eles vão sair dessa enrascada. Da tentativa de homicídio do presidente. Cara, eles foram presos. Meu Deus. Na hora que eles foram presos, eu pensei, caramba, agora ferrou. Porque eles já foram presos em outros episódios e tal. E conseguiram sair de boa. Só que agora a gente tá falando do presidente dos Estados Unidos. O presidente mais poderoso do mundo. Então pode ser que esteja um pouquinho mais complicado. Pra eles lidarem com isso. Coitados, eles vão salvar o mundo e só se ferram. Como você acha que eles vão escapar dessa enrascada? O Crowley podia dar um jeito de tirar eles de lá. E o Castiel podia apagar a memória deles. Assim eles não se lembrariam de nenhum dos Winchesters. Não sei se o Crowley seria o bonzinho de ajudar. Porque ele não tá nem aí pros meninos. Ele só olha pro umbigo dele. Porque como o Nathlin pode ameaçar o trono dele no inferno. Pode ser que ele ajude sim o Cass a ajudar o Sam e o Dean a sair da prisão. Na hora que o Sam e o Dean eles entram no carro da polícia. O Sam dá uma olhada pra um dos seguranças. Aquele segurança que teve a mente controlada pelo Castiel. Será que isso é uma dica de que esse segurança vai ajudá-los a escapar? Ou não? E quando a série sair do Riatos. Sam e Dean já estarão há mais de um mês no Chilindró. Vendo o sol nascer quadrado. O jeito é contar com a ajuda da Mary Winchester e do Castiel. Para tirar eles da cadeia. E pela entrevista que os produtores fizeram. Parece que a Mary Winchester nesses novos episódios que vão vir. Ela vai estar mais proativa e vai fazer coisas grandes. Não veremos a Mary Winchester morar com seus filhos tão cedo. Mas pelo menos ela vai ter tempo pra se atualizar em todas as tecnologias. E saber mais do mundo que ela vive atualmente. E também veremos muito mais do Sr. Cat e dos homens de letras britânicos. Nessa segunda parte da décima segunda temporada. E também teremos outras novidades. Como a volta da Aileen. Xerife Dona. E Claire Novak. Veremos também no episódio 11. Um Dean amnésico. Parece que ele não vai se lembrar de nada. E também veremos três episódios focados no Castiel. Vai ser uma boa pra quem tava com saudade dos anjos nessa temporada. O próximo episódio se chama. First Blood. Que significa primeiro sangue. Ele vai ao ar dia 26 de janeiro. Se você quer comprar produtos de Supernatural. É só acessar nossa loja virtual. www.lojasuperfans.com.br E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou já sabe. Já dá um like. E se você é novo ou nova por aqui. Já se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Para ficar por dentro de todos os vídeos que saírem aqui no canal. E seja uma pessoa muito legal. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Fãs de Supernatural. Até o próximo vídeo. Um beijo. E que o Chucky abençoe todos vocês. Tchau.